Eu queria convidar a doutora Patrícia para vir aqui. Boa noite, satisfação. A senhora vai bem? A Patrícia é a médica veterinária aqui da Maripá, cuida dos cavalos de esporte da Maripá, de toda a parte esportiva dos cavalos, tanto aqui como em São Paulo. E nós fizemos um combinado hoje de falar sobre embocaduras, bridões, freios e afins, onde ela vai fazer uma explanação bem bacana aqui na tela para vocês, sobre a ação dessas embocaduras, como é que toda essa história funciona na equitação como um todo. E depois eu vou falar um pouquinho sobre as peças que eu trouxe, algumas coisas que eu tenho lá na minha casa. A gente, quando começa a gostar desse tema, a gente se vicia nisso, a tentar descobrir a melhor forma, a melhor ação, a melhor ferramenta, o melhor material, o melhor jeito de encontrar o cavalo ideal que a gente busca. E eu acho que a experiência dela na questão da biomecânica do cavalo, do trabalho do cavalo, vai ser muito útil a todos vocês. E depois a gente vai trocar uma ideia sobre algumas peças e algumas características das embocaduras que vão se somando na fala dela também. Ok? Então, vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui. Nisso que eu também considero a minha casa. É um pouco de pretensão da minha parte, chamar de minha casa, mas isso é só o orgulho de fazer parte de tudo isso que vocês hoje estão vendo um pedacinho. que acontece nos bastidores aqui todo dia, nesse sentido de família, da qual os cavalos são a parte mais importante. Então, eu espero que vocês se sintam acolhidos e que o tema seja do agrado de vocês, porque ele está inserido no contexto de bem-estar animal, que é uma das preocupações mais importantes aqui da Agro Maripá em relação aos seus animais, porque são todos animais de função, todos animais de esporte e o objetivo é que eles desempenhem da melhor forma possível, dentro do maior conforto possível e que a gente empregue nesses cavalos as técnicas mais adequadas para treinamento, para manejo, para tratamento. Então, o que vocês vão ver hoje aqui é um pouco dessa preocupação que hoje vai girar em torno das embocaduras e do seu uso nos cavalos. Então, já tendo agradecido não o suficiente à Sofia e ao Marcelo e me recuperando da beleza do vídeo que nós acabamos de ver, vamos, então, iniciar a nossa conversa, onde eu vou procurar mostrar para vocês como a embocadura funciona. Todo mundo aqui monta? Quase todo mundo. Vocês sabem como a embocadura funciona? Então, é um pouquinho disso que eu quero deixar para vocês até o final dessa nossa conversa, tá bom? Para isso, a gente vai usar um material aqui na apresentação e vamos contar com os nossos amigos, já numa situação não tão favorável, mas com certeza eles vão nos auxiliar a compreender como é que as embocaduras funcionam. Então, como eu já falei para vocês, a gente vai observar o funcionamento das embocaduras para a prática da boa equitação e para esse tema tão importante hoje em dia, inclusive muito explorado, às vezes até desfavoravelmente, pela mídia, que é o bem-estar animal, que a gente encara aqui como bem-estar único. Todas as práticas aqui estão encaixadas dentro desse conceito de bem-estar único. Então, qualquer que seja a modalidade a qual você se dedica, que seja equitação de trabalho, salto, polo, cavalgada, campeonatos de marcha, adestramento, qualquer que seja a modalidade a qual o cavaleiro se dedica, ele tem que fazer uso de uma embocadura. cada uma no seu propósito, cada uma na sua função, mas sem a embocadura não é possível que o cavalo sirva, não é possível que o cavalo desempenhe e não é possível que o cavaleiro tenha nenhum controle sobre a sua montada. Daí a grande importância que a gente quer trazer aqui para vocês. As ajudas das quais o cavaleiro pode se valer, o que elas vão fazer no cavalo? Elas vão ajudar a modificar a velocidade com que esse cavalo se move, vão ajudar a mudar a direção que esse cavalo toma e vão mudar completamente a orientação do corpo do cavalo no espaço. Isso em qualquer disciplina equestre. Como é que um cavaleiro faz isso? Ele usa ajudas de pernas, todos vocês conhecem. Ele usa ajudas de assento, todos vocês conhecem. E usa as ajudas de mãos, que vocês também conhecem. Para a gente usar adequadamente a ajuda de mãos, nós precisamos ter uma rédea, uma cabeçada e uma embocadura, certo? Como é que essa embocadura funciona? Então, aqui, vocês vão ver a língua do cavalo, né? E sobre ela, a embocadura. E na situação real, ela fica desta maneira, sobre a língua do cavalo, apoiada sobre as barras. Que depois eu vou mostrar aqui para vocês. É aquele local da mandíbula, onde não tem os dentes do cavalo. É aí que a embocadura fica apoiada. Então, vamos ver lá no primeiro slide, lá de cima, à direita, ou à esquerda aí de vocês. A ação da embocadura, ali naquela figura de cima, está mostrando a ação do bridão articulado, encostando e até ferindo o céu da boca do cavalo. A outra figura também um pouco mais de perto. Aqui, no slide, na figura de baixo, a gente pode ver o bridão pressionando a língua do cavalo. Então, essas estruturas nobres, a língua e o pálato, no céu da boca do cavalo, ficam altamente impactados pela ação da mão do cavaleiro e da pressão, do bridão sobre elas. Se a gente radiografar... Se a gente radiografar um cavalo usando uma embocadura, a gente vai poder perceber que, conforme o tipo de embocadura, essa pressão sobre o céu da boca, como na figura mais distante ali, ou a compressão sobre a língua, na figura do meio e na figura mais próxima aqui, como ela é impactante. E é isso que os cavalos estão passando enquanto o cavaleiro está agindo com as mãos. Como é que isso acontece? Como é que o cavalo vai, através da ação da mão do cavaleiro e da presença da embocadura, responder as ajudas que estão sendo dadas? Nós vamos ver um detalhe bastante importante em relação à língua do cavalo, que está aqui representada. Ela é ligada diretamente a este osso, que está aqui em amarelo, que chama osso ióide. É um conjunto de ossinhos. Eu vou abrir depois o crânio aqui e vocês vão ter oportunidade de ver esse conjunto de ossinhos, que chama-se ióide. A língua, ela é ligada ao osso ióide. E como vocês vão perceber aqui, do osso ióide, saem dois grupos musculares que vão para o pescoço do cavalo. Então, o que é que vocês estão fazendo quando agem com as suas mãos sobre a embocadura no seu animal? Pressão na língua, que é ligada a esse osso ióide, da onde saem músculos que vão para o pescoço do cavalo. Certo? Todos nós sabemos que a melhor forma de alterar a orientação do corpo do cavalo é através da mobilização cervical. Pela maneira como o cavalo é construído, pela disposição do ligamento no cal, das fáceas musculares, quando você muda a posição do pescoço do seu animal, você altera completamente a orientação dos segmentos da coluna tora-colombar no espaço. Então, esse osso ióide encaixado aqui entre os ramos da mandíbula, ao qual a língua está diretamente conectada, ele é responsável pela transmissão dessas ajudas, suaves ou não, para o restante do corpo do cavalo. Depois, quando eu abrir a cabeça, vocês vão ter oportunidade de observar. Esse aqui é o conjunto do ocioide. Aqui já é um pedacinho da laringe, da garganta do cavalo. E esta porção que vocês estão vendo aqui é o processo lingual. É onde a língua fica encaixada. Tá? E destes ossos aqui saem os músculos que vão para o pescoço. Nós vamos montar o cavalo depois para vocês verem exatamente como isso fica construído. Então, a situação é essa. O ióide conectado com a língua e dele saindo esses músculos que vão para o pescoço do cavalo. Este músculo vai para o ombro. É o homo ióideu. Este músculo vai para o externo. É o externo ióideu. Eles estão aí para vocês verem saindo do ióide e fazendo parte da constituição da musculatura da região cervical do cavalo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta podem me interromper sem problema. Aqui uma outra vista para vocês verem como esses músculos vão se inserir no tronco do cavalo e no membro. O que se insere sobre o ombro. Este é o que se insere sobre o ombro. Ombro, uma vista lateral dele. Essa é uma outra vista dele. A gente olhando um pouco de baixo. Ele sai lá do ióide e vai até a região da escápula. E, importante é lembrar que esses músculos vocês vão ver tanto o homo ióide como o externo ióide eles fazem parte do que a gente chama de cadeia ventral. De cadeia ventral de ação da musculatura. Como tem uma cadeia ventral vai ter também claro, uma cadeia dorsal. E do equilíbrio da função entre essas duas cadeias que o nosso cavalo vai se movimentar com mais eficiência com mais rigidez e fica menos propenso a lesões. Então, vejam bem a embocadura está agindo de forma mais enfática sobre a cadeia ventral provocando uma tensão nesse segmento. Guardem isso. Esse é o outro músculo é o que vai para o externo. Uma outra visão dele é o músculo que vai para o externo. É esse aqui e vocês vão ver também que ele faz parte da cadeia ventral. Isso já vai ficar mais claro. como que esses músculos então que saem lá daquele osso que está ligado à língua lá perto da garganta como eles vão impactar desta forma tão importante o resto do corpo do meu animal? Através da ação de fáceas. E hoje nós vamos montar as fáceas aqui e vocês vão ter a oportunidade de ver como essas fáceas conectam todo o corpo do cavalo. Elas não existem só no corpo do cavalo elas existem no nosso corpo elas existem no corpo de todos os animais. E essas fáceas são um tecido conjuntivo bem denso é um tecido bem forte que liga todas as estruturas do organismo. Então ela liga os músculos à pele os músculos aos tendões os tendões aos ossos até entre os nossos órgãos internos isso do cavalo também existem essas fáceas. Então elas vão fazer como uma cinta conectando todas as ações que acontecem no pescoço com as ações que vão se repercutir sobre o lombo e até sobre a região glútea. Tem fáceas no abdômen também então elas estão distribuídas por vários lugares do corpo do animal. Hoje a gente vai focar mais na tora colombar e vai na fácea glútea e na cervical mas eu já vou mostrar para vocês. a tora colombar é essa azul a fácea glútea é a que está representada em vermelho e a fácea cervical é a que está representada em verde. Então elas formam como uma roupa como uma vestimenta que mantém todas as estruturas funcionando de forma harmônica e conjunta. mais uma representação das fáceas e aí é que a gente consegue entender pela transmissão da ação das fáceas como a cadeia ventral que é essa que está representada em roxo e a cadeia dorsal vão se conectando com as ações que se iniciam aqui na embocadura através do aparato ióide que é esse osso que eu vou mostrar para vocês ao vivo e a cores ali daqui a pouquinho. Então como eu estava comentando com vocês quando a cadeia ventral está acionada o que acontece é essa lordose é a linha verde escura e quando a cadeia dorsal está acionada o que acontece é a linha que faz a flexão da coluna daí a importância e a responsabilidade que o cavaleiro tem de manter a embocadura em condição e em ação que não prejudique esses movimentos do segmento tóraco-lombar. Então à medida que o cavaleiro age sobre sobre a embocadura ele está causando ações que vão repercutir sobre todo o corpo do cavalo e sobre toda a economia orgânica aí. Então entender que essas cadeias trabalham de maneira sinérgica às vezes antagônica é muito importante e vai fazer com que a gente perceba quando o nosso cavalo está demonstrando que há o predomínio da ação de uma cadeia sobre a outra e muitas vezes na maioria das vezes isso acontece por conta de uso inadequado das ajudas de mão ou das embocaduras. então aí só para mostrar para vocês como a movimentação da região cervical a movimentação do pescoço do cavalo influencia diretamente a mecânica da coluna tora-colombar por conta da presença desse ligamento no cal aqui que é esse que vai até a nuca do cavalo todas as vezes que a gente consegue um abaixamento ou um relaxamento do pescoço a gente promove a flexão da coluna tora-colombar se o cavalo está usando uma embocadura muito agressiva a gente não consegue fazer isso e aí há o predomínio dos músculos da cadeia ventral no trabalho é isso que acontece na situação onde o cavalo não aceita bem a embocadura acho que todos já viram essa situação acontecendo com a extensão da coluna tora-colombar e muitas vezes esses cavalos vêm aí apresentar quadros importantes de dor e de disfunção para a gente ver como isso tudo está conectado eu vou passar esse vídeo para vocês é um cavalo de pelagem bem escura onde eu pus o... ops é um cavalo de pelagem bem... ops você consegue passar daí? será? conseguiu é um cavalo de pelagem bem escura onde eu coloquei um esparadrapo branco nas costas dele para mostrar para vocês que quando eu com o meu dedo tocar o externo dele e provocar a contração da linha ventral que é o que ele está fazendo ele sobe as costas quando eu pressiono a coluna ele inverte a coluna cadeia ventral funcionando olha o pescoço ninguém está mexendo no pescoço cadeia dorsal cadeia ventral cadeia dorsal tá? então isso acontece porque as fáceas e as estruturas ligamentosas do pescoço do cavalo fazem essa proporcionam esse tipo de encadeamento de movimentação né? vamos só lembrar que a articulação temporomandibular está ligada ao ocioide também então toda a tração e toda a ação abrupta que eu provocar na língua vai ter repercussão na articulação temporomandibular e isso vai ficar claro aqui quando eu abrir o esqueleto pra vocês verem então a articulação temporomandibular só pra vocês visualizarem é essa que está em verde ali em cima né? então vou movimentar o pescoço do cavalo com a embocadura e vocês vão ver quanto essa articulação acaba sendo solicitada mesmo no esqueleto que não tem movimentação ampla né? porque ele está todo parafusado mas quanto essa ação de estender ou flexionar a região cervical o começo da região cervical impacta sobre a articulação temporomandibular e como é fácil machucar os cavalos nessa nessa situação e com as rédeas não deixa de ser diferente então eu vou provocar uma tração sobre as rédeas pra vocês verem como a articulação temporomandibular fica impactada por essa ação de trazer de trazer a cabeça do cavalo pra perto do peito né? então o que que a gente quer com as embocaduras é alterar mesmo a posição do corpo do cavalo no espaço então a gente tem na figura de cima um cavalo jovem que trabalha com o pescoço mais avançado à medida e o centro de gravidade representado ali ao lado mais deslocado à frente na figura do meio a gente já tem um cavalo que se sustenta sobre os posteriores e já aceita a embocadura de forma a levantar um pouco o pescoço e traz o seu centro de gravidade um pouco mais pra trás e na última figura é só uma representação de um cavalo que já tem autossustentação que já tem o que a gente chama de self-carriage e traz seu centro de gravidade mais pra trás mas tudo isso de uma forma e dentro de um treinamento progressivo certo? onde em todos em todas essas representações vocês podem ver que o cavalo tá com plena aceitação da embocadura boca quieta boca fechada o Aloysio vai comentar sobre esses sinais e o que que a gente não quer ver? é isso e vocês vejam que muitas vezes quando o cavalo tá demonstrando essa não aceitação da embocadura olhem a posição da língua e agora vocês já sabem qual é porque ele tenta tirar a língua porque a língua tá ligada ao ióide porque o ióide tá ligado aos músculos do pescoço né o ióide tá ligado aos músculos do pescoço e ele tenta se evadir dessa ação da embocadura é isso que a gente vê vocês vêem que aquela posição boca aberta a língua retraída e a coluna como eu comentei com vocês naquela posição de extensão que muitas vezes é responsável pelo aparecimento de lesões importantes não só no segmento tóraco lombar mas também nos segmentos mais posteriores não se esqueçam que cavalos que não tem um acompanhamento odontológico muitas vezes não estão sofrendo com as embocaduras simplesmente pela ação da mão do cavaleiro ou por algum outro motivo mas precisam dessa avaliação e desse tratamento aí de rotina pra trabalharem com todo o conforto possível era isso que eu queria trazer de mensagem pra vocês e eu vou só pedir ajuda do Rodolfo aqui pode pegar nossa cabeça vou trazer aqui pro meio pra vocês todos conseguirem ver então aqui tem um crânio aqui tem um crânio eu coloquei o bridão aqui na boca sobre a língua pra vocês verem a posição como ele fica né você pode levantar levanta por aqui isso e aqui vocês vão ver a língua e dentro da língua está encaixado o osso eóide que eu comentei com vocês que é esse aqui que é esse aqui tá então ele fica encaixado aqui dentro da língua tá bom desta forma aí eu vou virar aqui um pouquinho pra vocês verem e daqui daqui vão sair aqueles músculos que vão pro pescoço e pro peito do cavalo tá então é essa situação que a gente tem e quando a embocadura trabalha sobre a língua é tração sobre esse osso tração pra baixo e pra trás nesse osso que a gente está provocando tá e por isso às vezes o cavalo fica com a língua naquela posição parecendo desconfortável né eu vou mostrar aqui pra vocês qualquer se vocês depois quiserem vir aqui olhar por favor vou deixar aberto aqui pra vocês ficarem à vontade e olharem como que funciona é tudo ao vivo aqui ao vivo e a cores é pode esse vai pro ombro tá não essa vai pro ombro então essa fita amarela vai representar pra nós o músculo homo e oideu porque ele vai para o ombro tá um de cada lado essa aqui vai representar o externo e oideu vai sair lá do ióide e vai vir aqui pro peito do cavalo aqui pro externo tá é uma conexão sobre a qual as pessoas não falam muito e que não é óbvia né não é óbvia mas é aí que é o dia a dia do cavaleiro é nesse lugar é nesse lugar que o cavaleiro tá sempre trabalhando esse é um cavalo bem bonzinho né corte depois eu vou deixar montado aqui pra vocês poderem observar como que funciona e a outra coisa que eu falei pra vocês que era muito importante era sobre as fáceas né as fáceas que conectavam o trabalho dessa musculatura do pescoço com e transmitiam essas ações pro resto do tronco então eu vou colocar primeiro aqui a fácea toracolombar essa é a fácea toracolombar essa é a cervical e essa é a glútea então vamos colocar a glútea primeiro isso mesmo é a primeira vez que a gente faz isso então nós estamos então dessa maneira a gente consegue visualizar como tudo fica conectado né e consegue entender também da nossa responsabilidade quando do uso das embocaduras tá bom era só pra vocês terem uma ideia dessas conexões todas é claro que existem outras fáceas como vocês viram no desenho tem a fácea abdominal que também ajuda a suportar todo o peso das vísceras do cavalo que é muito grande e ajuda também a sustentação da coluna mas mas de uma forma geral em relação a embocadura são essas as fáceas importantes que a gente deve conhecer pra entender melhor como tudo funciona quando a gente tá trabalhando os cavalos então se vocês tiverem alguma dúvida eu fico feliz de responder e se não o Aloysio segue mostrando os tipos de embocadura pra pra vocês entenderem melhor como cada uma funciona obrigada eu gostaria de fazer essa pergunta porque muitas pessoas que estão aqui montam e querem saber exatamente a posição correta de como o cavalo pode estar bem organizado na cavalgada ou na movimentação dele sem que ele tenha exatamente dor você pode voltar um pouquinho quando a função dessas duas cadeias tá equilibrada você tem um cavalo organizado pra mim eu sei que o cavalo você não vai fazer uma cavalgada inteira nesta posição com certeza mas tudo que tem nessa foto quando você consegue momentaneamente que você não vai fazer não tem um esporte que você vai praticar nessa posição mas quando momentaneamente você consegue trazer o seu animal pra esta atitude você tá fazendo tudo certo não tem como você fazer uma prova de alta performance nem num campeonato de marcha nem numa prova de salto nem numa prova de adestramento nem no polo com um cavalo numa posição dessa isso é ficção mas quando o seu cavalo é capaz disto eu tenho certeza que você tá fazendo a coisa certa porque você veja não tem apontador aqui olha os cotovelos do cavaleiro uma linha reta que vem até a boca do cavalo isso significa pra mim que esse cavalo tá no contato não por tração mas pela posição e pela e pela posição das costas do cavaleiro né você veja a aproximação do posterior com o anterior fazendo aquele tão desejado V e tem outra coisa que esse cavalo tá fazendo e não dá pra ver aqui no slide ele tem um fator de dissociação positiva o pé nesse nessa foto ele já pisou o pé da diagonal aqui é um movimento em diagonal o pé da diagonal já pisou e a mão tá no ar isso é equilíbrio isso é auto sustentação né então é claro que durante as provas não tem jeito você vira tem tempo tem obstáculo tem não há como você manter o cavalo nessa posição mas quando eu quero saber se o meu cavalo é capaz de usar a cadeia ventral cadeia dorsal de forma simultânea e equilibrada é isso que eu queria ver mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta pra mim tá inteiramente correto eu acho que tá falando de um alongamento mas a gente a maior parte do tempo a gente pede o cavalo pra subir pede pro cavalo ter um outro comportamento diferente desse né e esse aí ele tá um reflexo de um alongamento porque aqui você veja pro cavalo fazer isso a cadeia ventral tá contraída funciona como um arco sabe aquele arco de fazer pipa um arco e uma corda quando eu ponho tração na corda é isso que eu faço eu faço a flexão da coluna toracolombar quando eu solto a corda e deprimo o arco o cavalo levanta a cabeça em muitas provas e em muitas situações é isso que você precisa e da mesma forma como você vai na academia e trabalha na cadeira extensora pra criar força nos seus músculos longos do dorso o cavalo tem que trabalhar com a cabeça de pé pra criar força nos músculos longos do dorso ele tem que o problema é quando ele só usa esses músculos em contração e não alonga né é não alonga e o que é aquilo que eu falei que normalmente acontece normalmente acontece normalmente acontece com as embocaduras quando elas não estão bem quando ou por alguma questão técnica ou mesmo pela questão da embocadura quando elas não estão bem utilizadas ops é isso que você vê claro que aqui é um exagero né muitas vezes durante os concursos o cavalo tem que trabalhar com a coluna em relativa posição de extensão não com a cabeça tão estendida assim a cabeça o chanfro na ou próximo da vertical e aí sim ele tem que trabalhar em extensão como muitos bailarinos tem que trabalhar em extensão como em muitos momentos do nosso dia quando a gente carrega um peso a gente trabalha na extensão mas se não houver a compensação da cadeia ventral que é muito mais difícil de solicitar a gente vai estar fora do equilíbrio e a embocadura na reação a embocadura é isso que a gente vê é essa é essa situação que a gente vê é essa situação eu tô passando acho que pra trás mas é essa situação que a gente vê o cavalo com a boca aberta e a cabeça completamente invertida mas os dois movimentos são importantes e se eu pudesse falar uma coisa o cavalo que tem predomínio da cadeia ventral a gente procura trabalhar a cadeia dorsal e o cavalo que tem predomínio da cadeia dorsal a gente procura solicitar a cadeia ventral é o que o pilates faz e tem muitos conceitos do pilates que são trazidos pra pra ginástica do cavalo ainda mais porque ele é quadrúpede e a gente ainda põe uma cela em cima e ainda trabalha com a embocadura mas muitos dos conceitos do pilates são vem vem de encontro a isso que a gente quer pro fortalecimento a ideia do bem estar é o fortalecimento de todas as cadeias musculares ok eu fiquei extremamente feliz com a sua explicação porque nós temos aqui na nossa genética alguns animais que tem atitude de o tempo todo tá alongando mais do que subindo né então ele faz mais força aqui do que eventualmente eu tô colocando ele pra cima né então é muito importante pra mim saber que eu posso fazer um trabalho mais extensivo quando ele só tá dominado por uma posição uma vez uma vez que o contato esteja estabelecido e a confiança também é a sequência natural que mostravam aquelas três fotos onde o cavalo vai trazendo o pescoço pra cima né é aquela sequência onde o cavalo vai conseguindo se apoiar mais sobre os membros posteriores ops achei o cavalo vai conseguindo se apoiar mais sobre os membros posteriores e trazendo o seu centro de gravidade pra trás mas já tendo aceitado a embocadura já tendo aceitado a embocadura porque quando você faz isso antes que toda a musculatura esteja pronta você tá muito perto da lesão muito perto da lesão mas esse aqui até é é aqui remete a um exercício de adestramento mas isso é válido pra qualquer cavalo todo mundo que monta já sentiu já teve essa sensação que é um prazer né você sentiu o cavalo leve mas no contato na frente e bem apoiado sobre as ancas mas isso aqui na escala de treinamento é o final da escala de treinamento quando você começa por aqui é que os problemas começam entendeu mas esse é o alvo e o cavalo tem que aprender a trabalhar em extensão ele tem que aprender a trabalhar em extensão tá muito bom eu pedi pra deixar essa esse slide aí pra gente falar um pouquinho sobre as embocaduras mas basicamente o que a gente tem sobre embocaduras são dois tipos centrais principais e um intermediário e elas vêm todas as embocaduras vêm desses dois troncos centrais os bridões e os freios o que não é um bridão vai ser um freio ou vai ser um freio bridão ou um bridão de perna a nomenclatura tanto faz como a Patrícia falou odontologia é muito importante não se fala mais em embocadura em trabalhar a cavalo em esporte equestre sem falar de odontologia não existe mais esse conceito quem não se preocupa com isso tá realmente muito atrasado no conceito e nós temos também que considerar que as embocaduras elas são o final e não o começo do andar a cavalo o que eu quero dizer com isso é que pra você chegar nesse contexto aqui não é a embocadura que traz o cavalo pra isso não é se você se baseia pela embocadura pra colocar o cavalo naquela posição talvez você esteja querendo começar um cavalo por aqui quando na verdade o que você precisa é construir toda essa musculatura que foi falado aqui construir toda essa condição da mecânica do cavalo e a embocadura ser o final da história nessa pilotagem do cavalo os bridões portanto são as embocaduras de início o que caracteriza um bridão é ele ser articulado com uma ou duas articulações e ele não tem a presença de pernas ele não tem a presença de alavanca portanto um bridão não tem barbela que é gerada a ação da barbela pela alavanca o bridão ele é articulado e ele pode ter assim como os freios diferentes espessuras então eu tenho aqui um bridão bem grosso e leve e eu tenho um bridão aqui bem fino e esse aqui sendo um oco portanto ele é leve no peso mesmo e esse sendo de ferro quanto mais fino for o material que vai dentro da boca mais forte a ação embocadura tem tudo a ver com velocidade da resposta que você quer e sensibilidade do cavalo muitas vezes a gente entende que essa seria a embocadura ideal para todo potrinho que está começando com o cavalinho novo trabalhando nem sempre porque a gente precisa sempre olhar o quanto a embocadura preenche a boca daquele cavalo existem cavalos de bocas mais rasas línguas mais grossas às vezes esse preenchimento fica tão grande lá dentro que o cavalo fica mais incomodado do que se ele tivesse com uma embocadura média um pouquinho mais fina a mesma coisa se discute muito sobre a história do cavalo salivar em excesso mastigar em excesso na verdade a gente não quer salivação em excesso a gente quer só o que a gente chama de marca de batom só a lubrificação da embocadura feita pela saliva e a gente quer que o cavalo consiga engolir saliva quando você tem o excesso de salivação muitas vezes o cavalo não está conseguindo engolir a saliva ou por tensão nervosa ou ele não está produzindo saliva também por tensão nervosa para você para você fazer essa construção aqui acontecer você começa pelos bridões e aí você escolhe material você tem o inox o ferro o alpaca o cobre ferro com cobre inox com cobre tem de tudo quanto é material os silicones em geral e você trabalha com o bridão sempre com uma mão em cada rédea que é a razão pela qual eles abrem aqui nas argolas para que você consiga construir a partir daquele cavalo em movimentos mais circulares do que retos com contatos de rédea direta de abertura ao invés de você já trazer nas duas rédeas logo no começo se você já trouxer nas duas rédeas logo no começo um cavalo novo você tende a construir mais esta ideia do que aquela e a gente fala no popular que você amassa a frente do cavalo cava o dorso e abre as garupas ao passo que se você construir um cavalo mais arredondado no começo com movimentos mais circulares fazendo esse posterior entrar o dorso subir você ter um cavalo que vem para a sua mão e não a sua mão que vai buscar a frente dele o vir para a mão é mais importante do que o cavalo que você tem que ficar trazendo para a sua mão quando você descobre que você está mais trazendo para a sua mão do que permitindo que ele venha para a sua mão através da força de dorso é quando você começa a pensar em bocaduras mais fortes para cavalos muito jovens porque ele começa a reagir pesando também é importante a gente entender que você tem nos bridões tipos diferentes por exemplo eu tenho uma argola aqui e aqui eu tenho um bridão chamado D ele forma a letra D tenho aqui um bridão chamado agulha os nomes vão variando Brasil afora o Brasil é muito grande tem várias os regionalismos tomam conta mas uma agulha um D uma argola e aqui eu tenho a gente pode chamar de um uma espécie de um chantilly ou aquele que está aqui na é um D um pouquinho mais arredondado do que o próprio D como é que você decide qual você escolhe pela facilidade maior ou menor do cavalo de ter essas inflexões laterais se eu tenho um cavalo com uma facilidade muito grande em se flexionar para os lados que é o começo de um cavalo eu não preciso de uma agulha talvez eu possa ir para um D e se eu tenho o cavalo com muita facilidade em se flexionar mesmo desde potrinho eu vou na argola qual é o efeito do D ou do agulha ajudar a guiar melhor esse cavalo pelo lado oposto a rédea então eu vou na rédea direta de abertura para a direita a agulha ou o D essa eu chamo de paredezinha do D ajuda a direcionar melhor o meu cavalo quanto menos força na mão eu faço para mais resultado mais o meu cavalo vai trabalhar confortável é a mesma coisa acontece quando você tem o inverso se eu tenho cavalos que um cavalo que tem dificuldade nas flexões nas encurvaturas a agulha vai me ajudar eu trouxe um bem grandão aqui que não faz diferença depois de um certo tamanho a agulha mas para ilustrar bem essa coisa do auxílio que nós temos que dar para os cavalos mas a gente quer no cavalinho novo ele flexionado à direita indo para baixo no começo se vocês repararem um cavalo a guia por exemplo não precisa nem estar de embocadura quando ele está no círculo e o pescoço tende a abaixar o posterior entrou mais e o dorso subiu mais então se a Patrícia falou bastante aqui sobre essa coisa do dorso do ventral e do dorsal o que a gente precisa é criar força muscular para sustentar o movimento quando você não cria a força necessária para sustentar o movimento porque a gente monta onde não tem nada aqui embaixo a gente está amassando o cavalo de frente muito cedo e o cavalo tem que se construir quanto maior por exemplo a argola eu tenho uma bem grandona eu trouxe para ilustrar mais branda é a ação porque o caminho até o final é mais lento quanto menor a argola por exemplo eu tenho essa aqui que é bem pequenininha é uma ação mais rápida eu chego no final mais rápido do que se eu estou na argola grande é outro ponto a se observar nos bridões para você perceber percebendo o cavalo que você tem se eu preciso de uma ação um pouco mais rápida ou se eu posso me permitir uma ação um pouquinho mais demorada faz diferença na hora que você está montado do outro lado a gente tem os freios a gente só deve e aí quando a gente fala de freio a gente vai ter uma variação muito grande de modalidades de raças de mãos em rédeas e assim vai se por um lado o bridão é uma embocadura de uma mão em cada rédea onde a mão direita não vai para o lado esquerdo a mão esquerda você não vai para o lado direito é sempre rédea direta de abertura nos freios eu já posso criar a condição de vir fechando as minhas mãos criando a que a gente chama no popular da rédea de pescoço onde eu viro para a minha esquerda a rédea direita leva o meu cavalo para lá isso tem que ser construído ao longo do tempo e quando eu tenho o cavalo já de freio por exemplo esse freio eu tenho que mais ainda entender por que que um freio é desse jeito para que a gente não crie a confusão de entender que todo freio é pesado todo bridão é leve e eu mostro para vocês aqui um freio extremamente leve com um bridão extremamente pesado então não necessariamente um bridão é mais leve ou um freio é mais pesado não quer me ajudar vem cá olha esse que bonito então como é que funciona um freio a primeira característica do freio é ele não ser articulado ok ele é uma peça rígida aqui ele tem o que a gente chama de passador de língua capela e entra regionalismo de novo a língua vem sempre por baixo a pressão sempre na barra e pelo fato do freio ter perna nós temos ação de alavanca enquanto aqui eu tenho ação direta na comissura barra língua mas eu não tenho alavanca então os freios tem barbelos bridões não por que? porque a ação de perna gera uma alavanca um freio bem feito sempre vai ter uma relação de uma parte para cima do bocado e duas partes para baixo se eu tiver partes iguais aqui eu tenho zero alavanca que é o caso desse carinha aqui esse é um freio 210 militar bem antigo muito usado em escolinha de equitação muito usado nas cavalgadas porque ele tem zero alavanca um passador de língua baixo nas barras ele é grosso ele tem mais contato mas ele vai ter uma barbelinha trabalhando para você ao passo que aqui por exemplo legal ao passo que cadê aquele grandalhão aqui por exemplo eu já tenho um passador de língua muito alto e tenho uma perna com uma proporção de dois para um também só que aqui eu tenho uma perna que já vai para a mão do cavaleiro conforme eu vou usando então quando você coloca este freio na boca do cavalo em teoria o seu cavalo não precisa ter contato de rédea esse é um freio que a gente chama um freio de sinal freio de sinal é o freio que você trabalha com a rédea mais solta e você checa quando você precisa e depois você solta é um freio usado muito em cavalo de rédeas por exemplo que trabalha com a rédea sempre solta não é um freio de contato obviamente que se eu colocar contato nisso daqui vai chegar uma hora que eu vou estar empurrando parede contra a mesma coisa o cavalo vai criando a resistência então quando a gente entende o porquê desse freio ser assim principalmente a forma como a gente monta a gente elimina a confusão entre a equitação clássica e a equitação western onde quem monta um cavalo de equitação clássica monta no western e fala que isso aqui é uma metralhadora mas na verdade porque a gente é acostumado a montar com contato e quem monta equitação western e monta um cavalo de bridão fala que ele é pesado de boca mas na verdade ele não é acostumado a ter leveza de contato ou é zero contato ou é contato pesado e aí você tem uma coisa interessante nos freios que é a gente chama de uma teoria como se fosse uma proporcionalidade se eu tenho uma perna muito comprida eu devo ter na constituição do freio um bocal baixo um bocal leve como esse é um bocal extremamente leve e uma perna extremamente comprida e aqui o preferido da Sofia o aguachoca o famoso aguachoca um bocal extremamente alto e praticamente zero de perna então isso nos prova que o que vai valer é o seu entendimento sobre mão nas rédeas mão nas rédeas e cavalo preparado para a embocadura por isso que eu falo que o freio ou a embocadura em geral é a última coisa é o final é só calibragem final de checagem porque se eu tiver que montar um cavalo com esse freio e ele me arrastar alguma coisa está errada mas também passa a estar errado se eu tiver que montar com um desse daqui e ele me arrastar eu preciso construir o meu cavalo para o freio e a gente tem uma coisa que eu aprendi que é você faz um cavalo de baixo para cima de trás para frente e de fora para dentro o que é o de baixo para cima cavalinho novo potro recém domado ele está com sobrecarga nas patas ainda porque ele não construiu a força no dorso ainda se você exagerar na mão ali vem lesão por que de trás para frente porque eu quero chegar deste ponto de gravidade para esse ponto de gravidade quer dizer eu quero chegar aqui e aqui ficar leve e por que de fora para dentro porque eu começo na rédea de abertura de bridão porque é mais fácil fazer círculos movimentos circulares entrada de posterior em curvatura e dorso alto do que retas então eu começo de rédea aberta e vou fechando 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 e se eu chegar no freio como esse freio eu já estou com uma mão só nas duas rédeas e eu vim de fora para dentro esse é um bom exemplo uma perna grande com um bocal extremamente fraco é um freio intermediário entre contato e sinal você pode colocar contato nesse freio? pode você pode colocar contato permanente nesse freio? não né então o que a gente precisa lembrar é que quando se trata de freios tamanho de perna e angulação de perna são muito importantes essa é uma perna reta esse é um freio bem tradicional de uma perna reta portanto uma alavanca forte mas de um bocado relativamente baixo quando eu tenho um bocado forte eu tendo a ter uma perna que já vai para minha mão diminuindo a força de alavanca então se a gente começar a pensar que o cavalo tem que ter esse cenário e esse cenário daqui para lá para chegar em algum lugar se for o caso desse cavalo usar freio porque um cavalo pode ficar no bridão para o resto da vida não tem problema nenhum eu tendo a querer passar para as embocaduras intermediárias como esta daqui que tem uma leve alavanca pelo lugar que você põe a rédea tem a barbela um bocal bem brando ou tendo aí por exemplo para essas daqui perna de freio bocal de bridão é o chamado freio bridão ou bridão de perna tanto faz se eu quero chegar o meu cavalo no freio eu devo passar por um processo de transição o que que eu tenho aqui que eu não tenho nos freios o pálato o passador de língua e eu ainda tenho a articulação acontecendo como no bridão muitas vezes eu já cheguei a montar com este daqui em quatro rédeas bridão lá dentro perna de freio quatro rédeas onde eu pego a rédea aqui de cima e fico só trabalhando no bridão e vou transferindo ele para o freio num cavalo que eu sabia que ia chegar para freio um cavalo às vezes um cavalo de laço alguma coisa assim esse é um bom exemplo também disso bridão aqui dentro e eu coloco a minha rédea aqui por baixo dando uma pequena alavanca para ensinar o meu cavalo a sair da alavanca eu tenho que ensinar o cavalo que vai chegar no freio a sair da alavanca e não enfrentar a alavanca por isso tem que construir dorso porque o cavalo que tem dorso não vai brigar na boca e o cavalo que não tem dorso vai tender ou a se amassar ou a brigar e esse entendimento das embocaduras ele é tão depois que você entra nisso e começa a testar em cavalos normalmente eu tenho cavalos que ficam sempre no bridão e tenho cavalos que vão ficar sempre no freio e o bridão e tenho cavalos que eu tenho que enfrenar mesmo tenho que levar para o freio por força de modalidade ou algo assim por exemplo o hip hop que amanhã vai correr aqui é uma mão só na rédea é freio na hora que eu faço assim esta rédea tem que falar para ele vai para lá só que ele não pode perder o que? o engajamento a reunião a posição ele já está mais ou menos aqui não como esse nessa perfeição toda mas ele já está num nível avançado e quando eu estou trabalhando no bridão e abro a minha mão na rédea direta eu vou começando a transferir ele para a rédea de fora ao mesmo tempo porque na hora que eu for mexer no freio é a de fora que vai falar para ele ir para lá então por isso que é um processo que demora em frenar cavalo para fazer de uma rédea só por isso que demora porque você tem que criar força condição mental aprendizado que a gente começa ainda aqui no bridão e vai levando para que você não tenha aquele cavalo que a hora que eu vire ele para cá ele olha para lá cai a espada para cá a garupa vai para lá e eu tenho um redil para fazer eu destruí o redil eu tenho um círculo para fazer um tambor para virar uma figura o cavalo precisa estar absolutamente como um joystick onde não pode ter peso e quando você entende por isso que foi legal essa ideia da gente juntar esse lado todo músculo esquelético do cavalo com o entendimento do funcionamento quando você junta e monta esse quebra-cabeça você vai descobrir que o tempo é o seu maior aliado não tem saída não tem como você apressar o tempo da musculatura da transferência do centro de gravidade do aprendizado da rédea de pescoço da reunião leve do estar sobre as ancas não tem como você porque você vai testando não é isso? você vai falando vamos ver se já dá alguma coisinha mais na garupa aqui putz não deu às vezes você está aqui você precisa voltar para cá não tem problema mas o que você precisa é ter paciência porque a única certeza que a gente sabe é que se eu estou num cavalo desta fase mas eu já estou querendo que ele venha para essa antes do tempo dele eu vou ter problema e quais são as reações que nós não queremos abrir boca salivar demais querer pesar encapotar ficar falso na mão afundar demais arrastar a gente quer cavalos que se comportem de maneira natural e que quando você está caminhando na rédea solta ele está no mesmo passo de que quando você cheque ou recolhe as rédeas portanto venha essa figura daqui para cá esse passo continue com naturalidade ele não está tem cavalo que você está com a rédea solta ele está andando a hora que você recolhe a rédea ele faz assim ele perdeu naturalidade ou o cavalo que trotina a hora que você recolhe a rédea ele fala opa ou o cavalo que quando você faz os movimentos básicos laterais cedência a perna por exemplo na hora da cedência a perna ele fica tenso e sai escapando da perna ele foge da sua perna ele não escuta a sua perna ele quer sair correndo do negócio então se você prestar atenção é um quebra cabeça que você vai montando envolvendo as embocaduras mas que assim sem considerar esse lado todo que vocês viram aqui porque a embocadura é uma coisa que você vai escolhendo a que encaixa melhor para determinado cavalo de acordo com o que você quer de sensibilidade velocidade de resposta e resultado das manobras é mais simples do que a gente imagina mas ao mesmo tempo montar esse por isso que eu falo que é um quebra cabeça não é simples você vai descobrindo e vai aprendendo e vai vendo como é que essas embocaduras podem te ajudar ou não este daqui é uma das embocaduras mais bacanas como forma intermediária para chegar a algum lugar de freio ou mesmo para ficar amanhã eu tenho um cavalo que eu vou competir que está com esse aqui estava no bridão vai ter que ir para o freio porque vai ser um cavalo de cavalgada que as pessoas querem caminhar com uma mão só e querem passear e querem ter a rédea de pescoço ele está nessa aqui com duas mãos nas rédeas ainda uma mão em cada rédea e de vez em quando você começa a brincar de fechar a mão e testar como é que ele está e ali você começa a ver depois qual é a melhor embocadura para ele em termos de freio porque pode ser um aguachoca como pode ser um freio bridão para sempre como pode ser um freio argentino como esse que a gente chama de freio duro que eu adoro em cavalo de escolinha de equitação porque ele é curtinho pequenininho uma peça só ele não mexe perna para fora mas depende do cavalo não tem muita receita pronta a única talvez receita pronta nossa é entender isso que a Patrícia viu e depois entender porque que as embocaduras são como são porque que a argola maior faz tal coisa a argola menor não faz porque que o mais grosso nem sempre é a vantagem porque que porque que ela é constituída desse jeito se não fosse isso nós não teríamos milhares de tipos de embocadura elas foram desenvolvidas a partir da necessidade de alguém quando o desenvolvimento da embocadura é para apressar este processo ela não dá certo nenhuma embocadura desenvolvida para apressar um processo biomecânico muscular nenhuma embocadura dessa vai dar certo quando você tem o respeito por isso daqui você tem como eu que tenho quase 400 embocaduras sou quase colecionador e uso 5 porque você você está falando sobre dor força posterior leveza e assim vai alguma dúvida pois não você pode botar aquele bridão aquele freio que eu posso ir aí claro às vezes eu não consigo lembrar do nome esse aqui esse aqui eu estava na Alemanha e meu cavalo estava puxando muito com um freio que não é um aguachoca daquele ali mas era um aguachoca mineiro que era um pouquinho mais leve do que aquele ali né mas eu é um tostãozinho assim isso aí exatamente mas a minha pergunta eu vou ter que levantar aqui minha pergunta está mais voltada por isso aqui quando o cavalo quer muito ir para frente muito ir para frente a gente eu apertava isso aqui para ele poder fazer a ação que eu queria isso é correto né mas não para o tempo todo exatamente é o momento dele naquele momento que ele estava saindo com muita vontade de querer andar e a gente fazendo muita força né exatamente para aquele momento perfeito eu falo isso sempre falo para a Sofia também que esse é um modelo que eu aprendi a minha vida as duas coisas que eu mais gosto é que em casa no Maripá a gente usa dessa forma é o bridão aí pode ser o grosso fino qualquer coisa né talvez o agulha eu adoro isso aí e esse daqui foi um espetáculo da vida para mim que tinha uma passada de língua muito melhor para o cavalo a gente eu pelo menos senti na montada que ele ficou muito mais na minha mão mais tranquilo com essa passagem de língua também é tudo assim tudo no cavalo é baseado em duas coisas o hábito e o alívio a vida de um cavalo é feita por isso ele é um buscador de zona de conforto a todo momento e quando você conta para ele que a zona de conforto que ele tanto quer é a que você está propondo é quando ele entra no teu jogo então para um momento como aquele o cavalo estava no meio da cavalgada te puxando aperta e segue a vida qual seria o problema? ter sempre que fazer isso por quê? porque toda pressão sem alívio ela caleja e aí ela perde o efeito por isso que a gente não fala que a barbela para criança é um dedo para nós é dois dedos a criança que vai montar encurta um golinha barbela ali para um dedinho só porque a mãozinha é leve para nós tem que ter a folga mínima para que haja comunicação eu convido o meu cavalo para algum lugar e ele vem e eu falo olha aí e aí ele começa a falar para você não agora eu entendi então é quase que você inverter o pensamento é quase que você falar para ele assim quando eu aliviar a minha rédea você vai ficar na posição que eu preciso para a fase que você está mas a minha rédea e a minha embocadura vão ser os convites nós vamos te convidar a encontrar o lugar você encontrou encontrou olha aí o que você recebeu de volta por isso que em tudo as pequenas pressões são muito importantes barbela focinheira você tem que dar um espacinho para que o cavalo encontre um zero de pressão para que ele consiga entender o que você está querendo falar para ele e na posição em geral no posicionamento corporal do cavalo é a mesma coisa por isso que a gente quem trabalha cavalo aqui sabe você faz alguma coisa ele começou a acertar o que a gente faz? para porque senão tem um grande exercício que eu fiz quando eu fiz um curso de doma com o americano que ele mandou a gente escrever a letra A no papel aí todo mundo escreveu ele falou escreve a letra A todo mundo escreveu de novo aí ele ia lá olhar e falou assim escreve a letra A aí uns já ficaram bravos ou não escreveram mais outros mudaram o jeito de fazer o A outros escreveram um A e dobraram fizeram dobradura para chegar em uma letra A ou seja o segundo A já estava certo o que a gente não pode? ficar perguntando mais do mesmo quando ele está acertando porque senão ele acha que está errando e aí acontece o que aconteceu nesse curso eu mudei o A o outro mudou o A o outro desistiu o outro embrabou o outro falou esse cara é louco esse cara não sabe o A americano é outro ele falava lá o cavalo não pode ficar nessa dúvida por isso que você tem que falar para ele o que você quer se ele acertou você testa eu brinco com meus alunos testa aí para ver se não foi sorte fez de novo fez de novo tá bom vamos para outro assunto amanhã tem mais especialmente nos cavalinhos novos a maior vantagem que quem tem cavalo na nova usar amanhã por exemplo como eu tenho é o tempo a nosso favor amanhã tem mais nós falamos com os meninos daqui treinando esse cavalo vai entrar na prova amanhã ele é novinho não pensa em prova pensa em construção a prova está no caminho da construção e as embocaduras passam por isso por isso que no momento que você precisa você pode usar como dispositivo de segurança mas aí você tem que voltar para casa e falar ele está pesando no meio da cavalgada o que será que a gente pode fazer ele está pesando depois que ele vai para o redil o que será que a gente pode fazer e aí você começa a transitar por esses mundos aqui essa é sempre a ideia a ideia da construção primeiro ele longo e baixo com o posterior entrando e dorso subindo e depois ele vem subindo e quando você vê você está montando no cavalo delicioso de montar leve e não interessa muito o que está na boca dele esse seria o cenário ideal mas como eu preciso de velocidade de resposta o freio é mais rápido na resposta do que o bridão então o freio num check simples eu tenho o que eu preciso é só por isso que existe o freio na verdade quanto mais forte a embocadura mais educada a minha mão mais leve mais a qualidade do contato menos contato permanente mais momentos de conversa com a sua mão e a boca do cavalo enquanto que numa embocadura um pouco mais leve como o bridão eu ensino a leveza que eu quero lá na frente não é porque ela é leve que eu posso colocar a mão ela é só o caminho para eu ensinar a leveza e assim você vai construindo o cavalo dessas três fotos Aloysio eu queria saber para que serve o relever primeira pergunta depois tem mais duas perguntas o relever os levantadores são as embocaduras que sobem a frente do cavalo por uma ação de alavanca e uma ação de nuca principalmente onde o polo usa muito o relever algumas embocaduras no salto usam bastante eu não tenho nenhuma aqui agora se você for para o mundo do tambor quem gosta são os gag beats que são os levantadores no polo chamado levantador no tambor gag beat relever no salto são os cavalos que sobem as frentes do cavalo ajudam a subir todo esse conjunto de frente qual é o problema do relever ele ficar pesado no relever se ele ficar pesado no relever alguma coisa está acontecendo algumas embocaduras nasceram exemplificando o que o Marcelo falou algumas embocaduras nasceram para te ajudar numa emergência mas elas não podem ser porque o prazo delas vai acabando a medida que eles vão ficando pesados em embocaduras que eram para chegar no leve então nós experimentamos num cavalo aqui ontem colocamos este que eu já perdi ele aqui ontem nós estávamos trabalhando de bridão antes de ontem ontem colocamos esse hoje trabalhando o bridão amanhã ele vai correr prova com esse você fala esse é louco não a gente está encontrando o caminho para o cavalo e falando para ele assim no bridão você pesa um pouquinho mais mas eu te descontraio um pouco mais e aí amanhã que eu preciso de coisas milimétricas nós vamos com esse vai ser a embocadura eterna dele não nós vamos ficar encontrando o caminho o relevé poderia ser usado numa transição então de repente ou para corrigir alguma sim ou então cavalos que tem uma espada meio caída meio baixa cavalos com os cortes de milha usam muito porque a garupa é mais alta que a serneira às vezes pode 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 às vezes um cavalo que você entra num composto por exemplo e ele te arrasta um pouquinho você precisa de uma frente mais alta em três lances você precisa de uma frente mais alta numa linha de cinco lances que você tem que voltar para cinco por exemplo aí ele vai te ajudar mas não necessariamente você precisa trabalhar ele todo dia com o relevé você pode você pode uma garupa um dorso uma espada para subir essa frente num bridão o relevé entra como eu dei o exemplo aqui e o o racamor racamor ou racamor como é que isso os racamors os racamors eles são você tem dois tipos de racamor o mecânico que gera uma alavanca no focinho com barbela e você tem o racamor tradicional que vem da Espanha que vem de todas que é aquele de couro que é parte desse processo de um jeito que a gente faz cavalo eu faço cavalo desse jeito onde o meu cavalo sai do cabresto na doma na rédea de abertura para o bridão na rédea de abertura para o racamor na rédea de abertura mas com ação contrária não com ação direta mais e aí freio e uma última pergunta nós vamos ter um cavalo amanhã cadê o Matheus tá aí? amanhã nós vamos ter um cavalo nosso aqui correndo de racamor o holand do paraíso vai fazer a prova vai fazer a prova amanhã olha só um racamor de couro tradicional e quando o cavalo começa a pôr a língua de fora quando você tá trabalhando língua de fora ou é embocadura muito várias razões tá? inclusive víciozinho dele coisas dele não tem problema que seja mastigação tem época que mastiga mais depois ele vai ficando mais quieto mas embocaduras muito baixas na boca facilita com que a língua passe por cima da embocadura mãos muito fortes e focinheiras às vezes um pouco apertadas demais ele começa a buscar 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 basta a língua escapar uma vez que ele aprende normalmente língua passada por cima tá relacionada no bridão por exemplo há um negócio que a gente chama em inglês de shake hands que é aquela coisa do cara que fica cerrando boca querendo que o cavalo venha, venha, venha o cavalo começa a querer buscar o que? o alívio e ele começa a entender que se ele começa a abrir boca e brincar com a língua ele passa e eles adoram passar língua depois que eles aprendem aquele bridão do Chiquinho foi isso né? eu tinha uma égua que passava a língua e o Chiquinho sobrinho da Camila tinha uma égua foi o meu bridão emprestado pra ele lá por quê? porque a hora que o cavalo passa a língua por cima você zera praticamente o controle frontal de velocidade porque você bate no freio da língua ali embaixo e a embocadura para de ter a ação que ela tinha então muito cuidado com a altura de embocadura não muito baixa não muito alta uma ruga no canto da boca é bom duas rugas eu já não gosto muito mas uma ruga pra menos eu gosto se houver uma mão quieta se a minha mão agir no bridão meu cavalo vai eu volto pro zero de novo vou pra lá ele foi volto pro zero é que nem jogar tênis você bate aqui você tem que voltar pro meio da quadra então a embocadura é muito baixa com mão permanente demais não vai dar certo a tendência é passar língua entendeu? esse é um dos cuidados qual que seria então uma embocadura não muito baixa como seria o tipo uma ruga uma ruga ou às vezes até duas rugas de altura de embocadura mas uma mão muito quieta muito muito educada que a gente fala no sentido técnico quer dizer a gente tem que lembrar que quando você está num cavalo de bridão principalmente cavalos novos e eu peço pro meu cavalo um círculo ou um sentido que eu quero que ele vá eu faço a rédea de abertura por isso que o bridão faz este movimento aqui diz que o bridão está na mão do cavalo aqui ele tem essa propriedade por que que faz isso aqui? porque pela mesma razão que o bridão é um cajão do cavalo do cavalo o bridão faz isso aqui por que? eu convido ele pra esse lado ele vai pra lá e eu volto ele pro car e por que eu tenho que convidar ele pros lados primeiro porque o cavalo pronto já tem a flexão vertical pronta enquanto o cavalo jovem você tem que construir essa musculatura toda e esse guardamento essa reunião e essa leveza toda por isso que os jovens tem essa propriedade porque ele é um encontradinho que eu abri a minha bola aqui e ele vai pra lá e aí eu levei ele pra lá posterior entrou eu deixei ele um pouco mais baixo o dor se subiu eu estou construindo leveza e o que se alterna e a concentração se você se você fica muito aqui num bridão querendo esse tipo de figura ainda no bridão você vai chegar mas no começo você volta naquilo você amassa a frente e aí vem passa a língua abre boca rói freio já virou mania pode ser qualquer coisa que você põe pode ser mas muito obrigada viu o que mais obrigado 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 e aí